A gente vai conhecer o pessoal que a gente não conhece, é sempre um prazer receber vocês aqui, é sempre um prazer, vocês são realmente incríveis, tá? Obrigado por vocês estarem aqui com a gente, é muito legal, a gente vai conhecer agora todo mundo aqui, tá? Tudo bem? Sai não. Você tá bem? Eu tô, você tá? Sei não. Não? Seu nome qual que é? É Carol. Carol? Você veio com quem, Carol? Com o meu namorado, tá ali. É? Você tá incomodada? Um pouquinho. É? O que que é? Tem um cheiro. É? O que que é? CC? É um pouquinho pior. É pior? É cocô? Vê se é cocô. Então, ela tá um pouquinho por aí. Tá bom, não. Tá. Tá. Eu não tô entendendo isso aqui. Então, senta, senta aí. Então, senta, senta aqui, ó. Senta, senta. Obrigado, viu? Obrigado pela presença. Eu te agradeço. Agradeço. Tá bom, a gente já conversa, tá bom, Carol? Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? É amor. Tá bom. Senta aqui, a gente já conversa, tá? Carol, né? Tá bom. Tudo bem? Tudo. Seu nome? Fabiana. Fabiana, você veio com quem? Meu marido, minha sogra e meus dois filhos. Cadê? Ah, tá ali, legal. Bem-vinda, tá? A gente já conversa. Seu nome? Aliberton. Aliberton, você veio com quem? Com a minha amiga, Bruna. Ah, Bruna lá, bem-vindo, tá? A gente já conversa também. Tudo bem, seu nome? Mayara. Mayara? Você veio com quem aí? Com meu noivo. Cadê o noivo? Ah, tá legal. Você conhece os dias da semana, Mayara? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Isso. Segunda. Conta, quantos são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Tá errado, não tá? Tá. Tá faltando. Qual que falta? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Sua mãe não te ensinou? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Entendeu? Ontem foi que dia? Ontem. Hoje é sábado. Ontem foi quinta. Não, tá errado, não tá? Tá. Entendeu? Você trabalha? Ai, meu Deus. Você trabalha quantos dias na semana? Quais? Segunda, terça, quarta, quinta. Tá errado, pô. Entendeu? Vamos lá. Continuar conhecendo aqui. Tudo bem, querido? Tudo bem. Seu nome? Rubens. Rubens, primeira vez no show? Primeira. Tá gostando? Legal você ver com quem, Rubens? Com a minha esposa e um casal de amigos. Ah, legal, cara. Obrigado por ter vindo. Tá gostando? É bom o show, né? Tô gostando. Tô gostando bastante. É um show diferente, né, Rubens? É diferente, é impressionante. Mas o que que é isso? O quê? O perfume. Ah, puta. É um cheiro bom, né, cara? É um cheiro, é. É, eu comprei lá na 25. É importado? É importado. Depois eu te conto, mas assim, não pode passar muito, porque senão o pessoal aí fica perguntando, ah, que cheiro é esse, entendeu? E é caro? Não, é assim. Eles dividem em 12 lá, tá tranquilo. Obrigado, só soltar aqui minha mão pra eu continuar o show. Obrigado. É o quê? É gostoso o cheiro. É francês. Ele veio com quem? Ele veio com quem? É francês. É gostoso. É francês. É bem... Carrefour. É bem demais. Carrefour. É francês do Carrefour. É. É o mesmo cheiro do André, não é bom? É o mesmo cheiro. Hã? Não tá? É o mesmo cheiro. Fria. Não. Tá. Vai lá, então. É o mesmo. Vai lá, né? Ai, ai, ai. Vamos lá. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Kenia. Kenia. Primeira vez Kenia no show? Sim. Ah, primeira vez. Sensação é boa, não é Kenia? Já tinha sido periodizado em algum outro momento, em algum outro lugar? Não. Não, nunca, nunca. Legal. Kenia, quantos dedos você tem em cada mão? Cinco. Cinco. Cinco mais cinco? Olha, é uma pergunta ridícula. Cinco mais cinco? Dez. Dez. É bem bobo, mas levanta as mãos assim. Eu vou passar assim e você conta para mim. Pode ser? Vamos lá? Pode. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. É, onze. Bem ridículo, né? Onze dedos. Tem onze dedos? Não. Hã? Não. Você tem dois a mais que o Lula. É uma vantagem, né? Ah, vantagem, né? Dois a mais. É uma vantagem, né? É uma vantagem, cara, irmão. Tudo bem? Eu vi que você está meio incomodada aí. É o perfume. É o perfume? É, deve ser do André ou do Edson, né? Sei lá. Está ruim? Está ruim? Está cheirando? É. Está enjoada. Está enjoada. Mas isso passa. É, vai para lá, André. Qual que é o seu nome? Danila. Danila. Ela contou certo, Danila? Não, está errado. Está errado. Falta o quê? O Bet. É o Bet, é. Não. O que é Bet? Olha, conta para ela. É o número. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Bet, oito, nove, dez. Entendeu? Não. Hã? Bet, né? Depois dos seis. É que eu não sei, é estranho, mas é Bet, né? É, é estranho, mas é Bet. Está certo. Pelo menos você tem dez dedos, né? É. Bet. Não é? Não tem dez? Bet? Que nem a Branca de Neve. Sabe a Branca de Neve? Sabe a Branca de Neve? Quantos anões tinha? Oito. É oito, nasceu um. Oito, nasceu, é. É, faz tempo a história, nasceu um. Hã? Tinha a Bet. Bet e anões. É Branca de Neve e os? E os Bet e anões. E os Bet e anões. Ah! Que nem o pessoal falou da semana. Quantos dias tem a semana? Oito. 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 De domingo a domingo, né? Domingo a segunda, sei lá. Tinha aquele espião, você conhece o James Bond? Não sei o mesmo. O James Bond. É o zero, tinha o zero, zero. Zero, zero, zero. Zero, 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 Zero. Não é? Não. Quem não sabe contar é o quê? Não é tão sem graça. É simpático, hein, moça? Delicadinha. Aprende aonde isso? Na escola. É na escola, é que nem os dias da semana. É que nem os dias da semana. É um pouco o quê? É um pouquinho burro. Legal. Tudo bem, irmão? Tudo. Qual que é o seu nome? Lagartixa? Lagartixa. Lagartixa? Não sei por que o pessoal está dando risada. O pessoal está rindo porque não tem dinheiro. Gente, é muito comum. Não é comum, lagartixa? Ainda mais você, que eu fiquei sabendo que você é muito conhecido nas redes sociais. Sim. Tem milhões de seguidores, não tem? Tem. É o seu sobrenome, como é? Ticha. Ticha. Então é lagartixa? Ticha. Ticha. Você veio com quem, lagartixa? Com minha esposa. Cadê a esposa? Ah, tá lá. Pasado há muito tempo, já? Baixinha. Já. Quantos anos? Três anos. Três anos. E como ela chama? Ana. Ana do quê? Ana Carolina. Só? É. Não pegou o seu sobrenome? Não levou o sobrenome? Não, não. Legal. Mas fala para mim. Sabe aqueles momentos mais quentes, você e ela? Ela, como ela te chama? Tichão? Tichão! Tichão! Sobe nas paredes, Tichão! Sobe na parede! Tichão! Tichão! 3, 2, 1, olhos abertos! Que isso? Tudo bem? Tudo bem. Seu nome mesmo? Aliberto. Aliberto. Você veio com quem mesmo? Com a Bruna. Cadê a Bruna? Você sempre dançou assim, né? Não, eu não danço. Mas você atrapalhou bem o show. O show é de hipnose. A música estava boa. Mas não pode dançar porque atrapalha, porque o show é de hipnose. Tá bom? Senta aí, vai. Obrigado. Peguei agora. Porque é normal, né? A gente solta a música pra vocês se divertirem, mas não é. A pessoa às vezes sente vontade de dançar, mas não pode dançar. Porque a pessoa às vezes quer dançar e atrapalha. Na verdade, atrapalha o show. E se atrapalha o show, a pessoa não pode. 3, 2, 1, olhos abertos! Agora não dá, né? Não. Não. Essa música aí não dá, né? Ali. Não, aí... Passou dos limites. É, passou dos limites. Vai te colocar de castigo lá. Porque não dá pra você continuar. Porque atrapalha o show. Vai ficar de castigo. Tá ali com a... Cadê a Bruna? Levanta. Vamos lá. Olha o seu mic aí, Sany. Você vai... Ah. E aqui? Agora voltou. O que que foi? Ela me beliscou. Quem? Quem foi? Você beliscou ela? Não. O que que é? Você me beliscou. Não. Não. Beliscou, né? Seu nome? Pamela. Você veio com quem, Pamela? Com meu marido, Marcos. Ah. Vamos trocar de lugar aqui. Inverte aqui vocês duas. É. Pra não ter problema. Alguém mais foi beliscado aí? Quem que... Ah, quem que foi? Quem que te beliscou? Eu acho que foi ela. Foi você? Não. Não beliscou. Não. Ah, então só troca de lugar com o Jorge aqui. Jorge? Isso, pra não ter problema. Não, o Jorge. É o Jorge. Isso, o Jorge. Senta aqui, Jorge. Obrigado. É Jorge o seu nome? Não. Qual que é? A gatilha. Ah, tá. Que porra de Jorge, velho. Tem gente, né? Esqueci, velho. Tá aqui, cara. Ah, não é que... 3, 2, 1, olhos abertos? Não, não pode ser. Cara, você é bem simpático, mas atrapalha o show, velho. Resolvi voltar. O que que é? Resolvi voltar, porque a música é boa mesmo. Eu sei que a música é boa, mas é pro pessoal se divertir, não pra dançar. Faz parte, dançar. É. Tá merda, viu? Senta, vai. Senta, vai. Senta aqui. Vem cá, você é conhecida nas redes sociais? Deixa, troca de lugar de dançar. É, vamos tirar uma foto. Você pode marcar a gente na foto? Vai ali, ó. Isso. Tira uma foto com ele. Senta aqui, deixa ele sentar aqui do seu lado, que ele é famoso. Ele é famoso. Vamos tirar uma foto. Todo mundo tá saindo na foto, né? Milhares de seguidores. Você marca a gente lá, irmão? Vai lá. Olha lá. Não sobe. Tá bom, não. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Piano. Você vai ver. É, de pronto. Valeu, obrigado, viu? Vamos pro pó, né? Vai, mete o pó. Olha só, gente, que legal aqui, ó. Eu trouxe aqui um negócio muito legal, ó. Que é um pó. Olha só. Trouxe um pó aqui, ó. Chamado pó hipnótico. Todas as vezes que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É muito gostoso. Pode encostar, pôr os seus para frente, isso? É bom, né? É bom. Eu tinha comprado esse pó. E aí o pessoal perguntou, ah, mas se jogar, né? Então, dá um pouquinho só. Do pó? Um pouquinho. Tá. Legal. Vamos lá. Joga, pode jogar. Pode. Oi. Ele tá fedido, né? Calma que não vai feder mais. Você tava ali, Berto. Não. Brincadeira. Ô, Jorge. Peraí, onde você vai? Você tá vendo? Você viu o pessoal? Te conhece, né? Não. 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 Olha aqui, cara. Ó, a gente tem duas opções aqui. Ou você quer ficar conversando a noite inteira comigo, ou você quer dormir. O que você quer? Joga, joga. Não. Mas eu não consigo fazer isso. Abre a mão. 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 Não. Tira o pé dele aqui. Ó. Não. Ó, vou pôr o pó na sua mão, ó. Sua mão tá cheia de... Uou! Uou! Uou!